Ó, Jojo Todinho curtiu muito ontem à noite com ninguém mais, ninguém menos que o ator Kauan Raymond. Ai, gente, já é a segunda vez, ela tava em Paris, um dia desse com ele. O que que tá rolando, hein, Jojo Todinho? Pelo amor de Deus, é amizade, é namoro, é ficada? O que que tá acontecendo? Porque eu já tô com ciúme. Eles se tornaram amigos durante uma viagem, né, que eles fizeram por Paris, que a gente mostrou tudo aqui pra vocês, vocês lembram disso, né? Aí ontem eles fizeram presença VIP juntos nesse evento. Olha as fotos dos dois juntinhos. E o Jojo, que não é besta nem nada, sentou no colo dele. Olha que ele tá com a estrutura de malhação muito forte, olha aí, ó. Mostrando que aguenta assim o Jojo Todinho, que é um tombo. Olha, tá aí no colinho, abraçou várias vezes, fez caras e bocas, é uma resenha, literalmente. A gente fica feliz porque a gente vê que é amizade de verdade, né? E o Jojo Todinho é brincadeira, querendo fazer o que todo mundo tem um sonho um dia de fazer, né, gente? Sentar no colo de Cauã, é, ah, você não tem não sonho dele? Eu tenho esse sonho, meu irmão, só pra sentir como é, também beijar um beijo técnico nele, pelo amor de Deus, pra sentir esses lábios maravilhosos na cara da riqueza, né?